Aqui no local onde houve esse grande incêndio e adjacências, existem as equipes trabalhando. Corpo de Bombeiros na proteção contra incêndio, apoiado pelos brigadistas da Petrobras e da própria empresa, que está com toda a sua força de trabalho aqui no terminal. E além das demais equipes, que têm a tarefa de conter vazamento de produtos e conter também o vazamento de efluentes, os poluentes aqui, para que não transborde da área do terminal. Então ainda no terminal, nos diques de contenção que vão ser esvaziadas e também nas adjacências, como aqui o lago e até na drenagem próxima. Tudo isso está a cargo das empresas contratadas para fazer o recolhimento e a destinação dos produtos. Agora, a parte do bombeiro de proteção contra incêndio deve durar, segundo o comandante do bombeiro, mais uma semana. Não havendo mais risco de incêndio, não havendo mais produto, eles devem desmobilizar todas as suas equipes.